Música Peixeira tu é meu amigo, me orgulho em estar do teu lado São 65 anos fazendo verso rimado E eu tô só começando comigo no teu costado Comigo no teu costado, o menino está começando Na seara que eu semeei, vai continuar cultuando Fazendo verso caldírio Sementes que foi plantando, sementes que foi plantando Fazendo verso caldírio E eu por amar o teu verso Vou seguir no mesmo trilho E exaltar tua memória Também mostrar o teu brilho Também mostrar o teu brilho Vai exaltar minha memória Contuar a tradição Onde eu deposito glória Onde eu cantei toda a vida Tu é um pedaço da história Tu é um pedaço da história Onde eu larguei toda a vida Quando meu pai era jovem Pra ele tu deu guarida E hoje eu sou como teu neto Para seguir minha lida Para seguir minha lida Hoje te senta meu neto Eu também me sinto bem Por ser o velho correto Estar abraçado contigo Teu amor está completo Teu amor está completo Para estar junto contigo Mas que um parente ou um avô Te considero um amigo Um esteio desta trova Sempre cantando em abrigo Sempre cantando em abrigo Um esteio desta trova Velho de morada em boa E este de ideia nova Cantando o verso repente E a plateia já comprova E a plateia já comprova Cantando o verso repente Cada palma deste povo Dá um brilho na minha mente Ele faz muito feliz Grande pessoal nessa gente Grande pessoal nessa gente Que nos faz muito feliz Tendo este garotinho Cultivando a minha raiz Para ficar no meu lugar Sempre escuto o que tu diz Sempre escuto o que tu diz Para ficar no teu lugar E o dia que tu te for Em teu nome eu vou cantar Como um trovador guri Só pro povo te escutar Só pro povo te escutar Como um trovador guri E eu vou estar lá no céu Mas sempre torcendo por ti Que faz aquilo que eu fiz Tua emoção eu senti Tua emoção eu senti Que faz aquilo que eu fiz E só de beber trovando Me sinto muito feliz Prova em duas gerações Prova em duas gerações Grande palavra tu diz Grande palavra tu diz Prova em duas gerações Nós somos dois saura amigo Dois poetas e dois campeões Dois gaúchos de respeito Com a bandeira do Rio Grande Do lado esquerdo do peito Que é pelo verso rimado Que tu canta bem direito Que tu canta bem direito Pelo versito rimado Representa minha querência E honra sempre o nosso estado Tu moço canta bastante E eu me sinto lisonjado